Música Primeiro-ministro observa a direita construção sala pediatria Andar Lima e o Hospital Nacional Guido Valadares. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, segunda-ne, observa a direita construção sala pediatria na Unidade de Cuidado Intensivo Andar Lima e o Hospital Nacional Guido Valadares, China Civil Engineering Construction Corporation Timor-Eldeia. Há foi observa a direita construção Andar Lima, não é fácil, não é preciso tempo, não é preciso, não é preciso, não é preciso, não é preciso. A Unidade de Cuidado Intensivo Andar Lima e o Hospital Nacional Guido Valadares, e o Hospital Nacional Guido Valadares, não é preciso, não é preciso, não é preciso. Chef Engineering Hateten, construção refere, foi na rua e a fulam Mar Sutinane, não darão nem atenção por cento torunulú recenida. É um grande trabalho, mas agora já estamos completados, já estamos completados. Agora, nós começamos com a capa, na cima do pão é a capa, é a capa, é a capa de foundation. A capa de foundation dele, é a capa com a fulam, e a fulam, e a fulam de fulam. Agora, é a linha de concrete. Você tem, nós começamos com a linha de concreto. A linha de concreto é a capa, a capa foundation. A capa foundation, é a fulam da fulam. A linha de fulam, pleno, fulam, todo. Então, esse progresso vai ser completo no ano de outubro. Dilma Suzete e Xiemen.